Música Na reta final desta legislatura, o presidente da Câmara Municipal de Gramado se envolveu numa grande polêmica. Objetos da Câmara foram encontrados na pousada de propriedade de sua mãe, incluindo cadeiras. Ele não quis gravar a entrevista para falar sobre o assunto, mas alega que as cadeiras teriam sido devolvidas por uma entidade que teria alugado o Teatro Elizabeth Rosenfeld e devolveu na pousada da mãe porque a Câmara estava fechada, era um final de semana. Tudo isso ficou mal explicado e o vereador Evandro Mosquem não deixou barato, pediu a abertura de uma sindicância para apurar os fatos. Ele fala sobre o assunto. Eu fiz um ofício, assinado por todos os vereadores, pedindo a abertura de uma sindicância e, consequentemente, do inquérito. Eu até entendia que dava para fazer o inquérito de forma simultânea, mas eu fui informado agora há pouco pelo vereador João que vão terminar a sindicância e aí depois vão fazer a abertura do inquérito. Mas, de qualquer forma, acredito que vai andar, até porque os vereadores que estarão assumindo no ano que vem são vereadores, na maioria eu conheço, são vereadores de extrema seriedade e tenho certeza que eles vão querer apurar, porque não se pode sumir bem público e se some, tem que ser apurado quem foi o responsável. Doe quem doer. A lei tem que ser cumprida e é muito feio, é muito chato para o Poder Legislativo no último ano do termo dessa legislatura ter essa marca negativa, que foi o que aconteceu há dias atrás. Então, é lamentável, mas eu acho que tem que ser apurado e tem que ser punido. Tu furtou, tu roubou, o código penal ali tem a sua penalidade para esse crime, ou seja, é detenção, é impossibilidade, inclusive, de se candidatar em caso de eventual culpa do possível acusado, embora está sendo apurado. A gente não quer culpar ninguém enquanto que não for apurado a sindicância, mas a que tudo indica tem nomes aí já apurados, que a gente já está nos corredores, que o próprio vereador Giovanni admitiu que estavam os móveis na casa da mãe dele, os móveis, utensílios da casa, enfim. Mas ele ainda não soube explicar e eu não me convenci, isso aí precisa ser mais apurado. como chegou lá, né? Ah, mas conforme ele falou, ah, mas uma empresa que levou, que estava utilizando o teatro, acabou levando lá. Eu não me convenci, né? Mas de qualquer forma, tenho certeza que vai ser bem apurado. Eu acho que nós temos que, poder legislativo, eu sempre digo, ele está tão desgastado, né? E aqui na Câmara nós fizemos uma legislatura tão bonita e não podíamos ter uma mancha como essa. Eu falei agora há pouco, tivemos bons presidentes, o Jaime Chameleff, o Wilton Gomes. Eu não apoiei o Giovanni, o PMDB entrou com um processo lá atrás, lá no início do ano, justamente para impedir isso, porque eu imaginava que ocorreria isso. Pode ser que não aconteçou nada, que ele não cometeu o crime, mas eu sabia que ia ser atrapalhado a gestão dele, como de forma for reia atrapalhada. O presidente do Partido Progressista de Gramado, Jaime Chameleff, também vai abrir um processo para apurar possível a atitude antiética de colório. Ele também orientou a bancada do PP a votarem a favor do processo de sindicância. O fato é que é estranho que nunca houve um levantamento dos bens da Câmara, um tombamento para passar para o próximo presidente o que teria na casa ou não. Desde 97 tem material faltando e isso com certeza deverá ser investigado. Sem dúvida nenhuma, a Câmara Municipal de Gramado, o Partido Progressista e o vereador Giovanni Caolório poderiam encerrar essa legislatura sem ter que pagar essa conta.